Olá, boa noite. Vamos fazer uma tirada para o signo de touro com a seguinte pergunta. Será que o meu ex ainda pensa em mim? Será que ele ainda tem sentimentos e amor por mim? Será que ele vai se comunicar? Então, uma tirada bem geral, né? Agora, para o resto de mês de junho, julho, agosto, né? Vamos a ver. Ok, para você, signo de touro, vamos ver o que as cartas nos dizem. Bom, signo de touro, em relação ao seu ex, ou a sua ex, as cartas me estão mostrando que a vossa comunicação terminou. Aqui não está havendo mais comunicação entre vocês. Não. Tua vida, Taurino, deu uma transformação. Você fez uma transformação total na sua vida, porque você, muitos de vocês, encontraram a felicidade no outro lugar. Não com o seu ex nem a sua ex. Ou pelo menos, é o que vai acontecer. Para muitos. Porque aqui me mostra que o seu ex, ou a sua ex, está numa relação com outra pessoa. Está numa relação com outra pessoa. É isso aí. Se vocês vão voltar a comunicar, não. Não. Comunicação está rota, está terminada. Foi uma relação com muito problema. Vocês não se entendiam muito bem, não. Uma relação que algum de vocês não se sentia muito a gosto. E os sentimentos, os sentimentos dessa outra pessoa com você, já não estão mais aí. Não há sentimento. Já não há. Ai, Taurinos. Essa pessoa do passado é melhor esquecer, porque essa pessoa já está enrolada com outra pessoa. E agora, vocês, meus Taurinos, se estão solteiros, ainda não estão conhecendo ninguém. Também, as cartas me dizem que vocês vão conhecer uma pessoa. E essa pessoa pode ser a sua alma gêmea. É isso aí. A sua alma gêmea. É lindo, lindo. Essa pessoa até pode dar em compromisso. Pode ser a pessoa para casar com você. Sim, esta pessoa. Não o seu ex, nem a sua ex. Não. Isso está tudo terminado. Não vale a pena pensar mais. Aqui não há mais sentimento. Nem há pensamento. Nem haverá comunicação. Não. Esse ex ou ex já fez uma nova mudança na sua vida. Pode até estar com essa pessoa e não estar certa daquilo que ela quer, né? Mas ela está aí. Ela não está com vontade, não. De voltar com você, não. Muito longe. Muito longe, sim. Mas aqui, se você quiser, você pode encontrar outra pessoa para a sua vida. Tem aqui uma pessoa para a sua vida. Pode ser sua alma gêmea, sim. Pode ser uma pessoa para casar. Com muito amor. É isso aí, Taurino. Não fica triste, não. Deixa o passado. Vamos para frente, né? Um beijo, meus amores. Vamos lá. Vamos lá.